Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Oh, paixão! E isso eu quero oferecer a todos os cachaceiros do Brasil Me dei mal, confiei na mulher e não na rapariga E sem saber em casa é que estava bandida E quem me dar amor mora lá no cabaré Pois é, mas veja só A rapariga só te pede o necessário Tua mulher só usa vestido e perfume caro E no final do mês fica com teu salário E agora que você já sabe Qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, a rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Mas eu bem sei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei que amor de rapariga custava caro Pois é, a rapariga só te pede o necessário Tua mulher só usa vestido e perfume caro E no final do mês fica com teu salário E agora que você já sabe Qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, a rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Mas eu bem sei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Eu bem sei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Mas eu bem sei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei, vou de rapariga custa mais barato Ei, 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 rapariga